Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um make assim bem ousado e tal, um make tudo, olho tudo, boca tudo É um Smoke Eyes com um tom de azul Super dramático, eu espero muito que vocês gostem, tá muito fácil de fazer esse make, tá gente? E usando produtos super baratinhos, que é o melhor ainda, tá? Super acessíveis e com ótimo preço, eu não consigo fazer um make desse assim de arrasar Eu espero muito que vocês gostem desse make, então vamos lá de pertinho com o que passa Bom, então vamos lá começar meninas, ó, eu já preparei minha pele, faço uma camadinha aqui de base Depois a gente vai finalizar ela, tá? Hoje pra fazer esse make eu vou usar essa paletinha aqui, que é da Vivi Cosmetics É uma paletinha assim com sombras coloridas, super baratinha, tá gente? Pra vocês verem que dá pra gente fazer um olho super chique, sofisticado, usando produtos super em conta Como essa paletinha aqui da Vivi Primeiro a gente vai começar aplicando um lápis, esse lápis preto também é da Vivi Cosmetics E a gente vai aplicar esse lápis preto aqui em toda a pauta de amóvel E aqui no cantinho interno você vem com o lápis assim, ó, e faz um recortezinho mais certinho, ó, só no cantinho interno Ó, aplica assim de qualquer jeito mesmo, agora com o dedo você vem dando batidinhas e a gente vai espalhar esse lápis E aqui na parte de cima, com a pontinha do dedo você vem dando umas batidinhas pra tirar a marcação, tá? E dar uma esfumadinha aqui na borda E isso vai ajudar depois quando a gente for mais com a sombra Agora pro pincelzinho assim, gordinho de pálpebra, a gente vai pegar a sombra azul dessa paletinha Que é essa aqui, ó, é um tom de azul assim, parece um roxo, mas é uma azul, tá? Bem escuro, meio arrochado E a gente vai aplicar essa sombra em toda a pálpebra amóvel, tá? Depositando aqui, ó, a sombra com batidinhas A gente vai ir depositando essa sombra em toda a pálpebra nova Até aqui no pouco, ó, gente Aqui no cantinho interno, eu venho com o pincel assim, faço um recorte Sem levar muito lá pra cima, tá? Só um recortezinho E aqui a gente aplica até o côncavo Porque depois a gente vai esfumar essa sombra E aí vai dar um degradê super legal Com o pincelzinho assim, pontudinho de esfumar Esse é o B905 da Macrylan A gente vai vir com esse pincel aqui na borda, ó Fazendo movimentos de vai e volta E a gente vai esfumar toda essa borda aqui E a gente pode ficar aqui um tempinho, tá? Que é pra conseguir o efeito bem esfumado mesmo E esfuma bem toda essa parte aqui da metade do olho pra fora Ó, esfumei já uma parte Agora eu vou pegar um marrom que tem na paleta Que é esse aqui, ó Com o mesmo pincel E a gente vai aplicar esse marrom bem aqui no canto externo E levando lá pra cima Com esse movimento aqui circular, ó De bolinha A gente vai elevando essa sombra lá pra cima E esfumando todo esse canto externo aqui, ó Com a sujeirinha do pincel eu entro um pouquinho com essa sombra aqui dentro Mas bem de leve mesmo Porque o esfumado maior vai concentrar aqui na parte de fora Agora eu pego um pouquinho de sombra preta Da própria paleta Só um pouquinho na pontinha do pincel E deposito aqui no cantinho externo Então é só pra dar uma escurecida maior aqui, tá? Agora um outro pincel mais fofinho, mais gordinho Eu vou vir com ele assim limpo Não tem nada no pincel E vou esfumar aqui a borda lá de cima Que já fica bem lente a sobrancelha Pra deixar bem clarinho Com a mão bem leve, ó Eu vou fazendo esse movimento de esfumar Só pra clarear mais ainda aqui em cima Fazer um degrade Pronto, gente Ó, e pro olho é isso Se vocês quiserem morrer aqui com esse olho Fica lindo, tá? Só o esfumado Mas eu coloquei um pouquinho de glitter Na verdade é um pigmento bem fininho Por cima só pra dar um tchau Mas se você quiser acabar com a maquiagem Que vai ficar legal também Vou pegar um lencinho assim, de matelante E vou fazer aqui o acabamentozinho Na lateral, ó, gente Pra ficar bem certinho E o olho mais bichadinho Mais levantado E aí eu limpo um pouco Da cijera que caiu aqui E agora a gente aplica Mais um pouquinho aqui de base Né? Usando essa base aqui Lúcia da Natura Que eu gosto muito dessa base, gente Pra gravar muito então Ela é ótima Porque a pele fica Super águiludada E aí eu aplico novamente aqui embaixo Ó, como que ela é linda essa base Deixa eu cair muito bonito Eu gosto bastante dela Agora pra colar aqui esse pinho retozinho Eu vou usar esse Um pouquinho desse primer da Mary Kay Que ele é uma bastinha E eu aplico ele aqui assim Bem no centro mesmo Aqui do olho Concentro mais aqui no centro E depois eu venho com a sujeirinha do pincel E aplico nas extremidades, ó O RZ Makeup é o número 10 Ó, que ele é bem fininho Mas pode ser qualquer pigmento que você tiver Gente, um glitter também Vai ficar legal, tá? Pincel e venho aqui, ó E deposito Com batidinhas mesmo assim, ó Em toda a extensão aqui do olho É pouca coisa, tá? Eu concentro mais aqui no meio E depois eu venho Colocando a sujeirinha no resto do olho Ó, gente, é isso pro olho Agora a gente vai aplicar máscara, cílios Eu vou usar a minha Soul da Eudora E pra esse olho aqui Eu coloquei um mega cílio Super grande Esse é o Juice 05 Da First Kiss, ó Que ele é bem grandão Eu acho que maquiagem assim Mais descarregada O olho mais escuro Fica lindo com cílio assim Bem grande E bem pretinho Mas se você não gostar Coloque um cílio um pouco melhor Prontinho Os cílios postiços aplicados Olha como é que fica legal Os cílios assim Bem grande Com o olho escuro Agora a gente vai aplicar O lápis preto Em toda a linha d'água Ó, eu aplico dentro da linha d'água E rente a raio dos cílios Pra ficar bem pretinho assim, ó E pra esfumar esse lápis aqui embaixo Eu venho com um pincelzinho pequeno, gente E com a mesma sombra azul que a gente aplicou aqui em cima Eu vou aplicar aqui embaixo O olho vai ficar assim Agora eu vou finalizar com o corretivo Eu vou usar o meu queridinho da Tracta E o médio 04 Se vocês forem fazer assim Um olho escuro desses O ideal é que vocês Aplicem o corretivo Depois, tá Por último Porque agora a gente vai conseguir limpar Essa parte aqui E deixar o olho bem perfeito, tá E cobrir todas as boleiras, né Então fica bem legal Aplicar o corretivo depois, tá Agora como blush eu escolhi hoje usar o Cooper Golden Cooper Da Mary Kay Que ele é um bronzer assim, ó Muito lindo Ele já é um bronzer, já é iluminador E a gente já faz tudo de uma vez E vamos aplicar aqui, ó Eu já aplico fazendo o contorno E com o blush também, ó E ele já tem umas partículas de brilho dourado A pele já fica super iluminada, ó Então, hein, meninas E pra finalizar o meio Eu fiquei super em dúvida, assim Qual batom usar Se eu deixava assim o olho tudo E boca nada, sabe Assim, empagada e tal Mas eu resolvi usar um batom mais escuro Eu vou usar esse aqui da Kost Que é o Diva Eu acho que tom de azul, assim Por mais que ele esteja bem escuro Fica muito bonito com rosa Vamos testar Vamos ver se vai dar certo Ficou assim com o batom escuro Eu gostei O Diva Da Ricoche, ó Ele é um rosa, assim Escuro Eu achei que super combinou com o meio Então é isso Pro resultado do make de hoje, ó Espero muito que vocês tenham gostado Da sua proposta de maquiagem Assim, mais ousado Olhando tudo Boca tudo E se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Pra vir aqui abaixo E de se inscrever aqui no meu canal Pra ficar ligadinho nos próximos vídeos, ok? Um beijo Bye, bye E até o próximo